Xiaomi certifica primeiro carregador de 210-watts e libera a lista da MIUI 13.1. Galaxy S23 pode não entregar muitas novidades. Próximo iPhone SE pode usar como base o iPhone XR. Realme C30 e Redmi 10 5G são lançados no Brasil e Nokia lança smartphones, tablet e outros produtos na IFA 2022. A semana passou rápido, não é mesmo? Então é chegada a hora de você ficar por dentro das principais notícias de tecnologia em mais uma edição do Plantão TC. Vem comigo! Vamos começar a edição dessa semana falando da Xiaomi, isso porque a fabricante chinesa certificou o seu primeiro carregador de 210-watts. O dispositivo foi homologado no órgão de certificação compulsória da China, 3C, e isso indica que ele já pode ser lançado em conjunto com algum smartphone, sendo que há quem aposte no Xiaomi 13 Ultra. Por mais que a companhia não comente o assunto, números revelados em testes anteriores mostram que o carregamento de 200-watts foi capaz de recarregar a bateria do Mi 11 em apenas 8 minutos de tomada. Essa tecnologia de 200-watts é mais antiga e muito provavelmente será escolhida para concorrer com o IQOO10 Pro, uma vez que ele também foi anunciado com a mesma potência de carregamento. Agora falando sobre a MIUI 13.1, novos detalhes sobre a interface proprietária foram divulgadas nessa semana, sendo que ela deve ser a última versão antes da liberação da MIUI 14. De acordo com algumas fontes, por mais que rode por cima do Android 12, a MIUI 13.1 também será liberada para diversos smartphones em conjunto com a atualização para o Android 13. A ideia é que o update seja distribuído de forma ágil, uma vez que a MIUI 13.1 traz apenas correções de bugs, melhorias de estabilidade e deixa de lado qualquer novo recurso. Com isso a Xiaomi deve ganhar mais tempo para trabalhar nas novidades da MIUI 14, sendo que a lista de aparelhos que serão atualizados é um tanto extensa e conta com modelos da Xiaomi, Redmi e Poco. Quer conferir se o seu será atualizado? Na pauta em texto tem um atalho para a lista que conta com modelos Xiaomi 12, Redmi K50, Poco F4 e muito mais. E se você acha que é só a Apple que não está mudando muita coisa nos seus smartphones, novos rumores divulgados nessa semana indicam que a Samsung pode seguir o mesmo caminho. Isso porque tudo indica que a coreana gostou tanto da linha Galaxy S22 que praticamente não deve mudar muita coisa quando o assunto é a família Galaxy S23. De acordo com o Ice Universe, a principal mudança dos smartphones do ano que vem será uma só, o processador Snapdragon 8 Gen 2. Vamos lá, a Samsung até deve dar uma ajustada no design do Galaxy S23 Ultra e talvez entregar a câmera de 200 megapixels com sensor ISOCELL HP2, mas é só isso mesmo. Os demais smartphones devem manter tudo basicamente igual, sendo que até mesmo a melhoria na autonomia deve ficar por conta do chipset, ou seja, a Samsung não vai mexer nem mesmo na capacidade de bateria. Não sabemos ao certo se esse é realmente o plano da empresa, mas esse rumor já deixou muita gente chateada. E continuando no universo Galaxy, a Samsung lançou nessa semana o Galaxy A04s. Vamos ao resumo. O baratinho chega ao mercado com tela IPS LCD de 6,5 polegadas com 90 Hz, processador Exynos 850, câmera de 50 megapixels e dois sensores de 2 megapixels para macro e efeito de profundidade. Além disso, temos bateria de 5.000 mAh e Android 12 com One UI 4.1 Core. Contudo, ainda não há preço oficial para o dispositivo – assim, não sabemos se ele realmente vai conquistar o consumidor pelo bolso. Ao que tudo indica, até mesmo a Apple cansou do design do atual iPhone SE. Isso porque novos rumores divulgados na semana revelaram que a empresa de Campertino está pronta para atualizar o visual do dispositivo. O vazador John Proser disse que pessoas que trabalham na Apple informam que o novo iPhone SE deve reciclar o design do iPhone XR de 2018. Isso pode fazer com que o display deixe de ter 4,7 e passe para 6,1 polegadas. Além disso, há chances do novo SE de 2023 ter Face ID simplificado uma vez que ele vai ganhar o tradicional notch. No entanto, a câmera principal continuará sendo única com 12 megapixels e as melhorias devem ser oferecidas apenas por software. Por fim, também teremos a tradicional atualização de chipset. Por enquanto a Apple se mantém em silêncio sobre o assunto, mas tudo indica que a empresa deve matar de vez todas as opções de celulares com telas menores. Isso porque a companhia deve descontinuar o modelo mini da linha iPhone 14, que será apresentada na semana que vem. Além disso, ao mudar o design do iPhone SE, a empresa passa a oferecer apenas aparelhos com displays de 6 polegadas para cima. E o melhor de tudo, as fontes do rumor informam que a Apple pode manter o preço do iPhone SE em US$ 400, ou seja, cerca de R$ 2.000. Bom demais para ser verdade, não é mesmo? Agora é hora de falar sobre lançamentos no mercado brasileiro. Começando pela Realme, a empresa apresentou o Realme C30 em solo nacional buscando conquistar o consumidor pelo bolso. Contando com um design básico, o C30 tem tela IPS LCD de 6,5 polegadas, Unisoc T612, 2 GB de RAM e armazenamento de 32 GB, além de suporte para expansão de memória via cartão microSD. O baratinho ainda tem câmera frontal de 5 MP, traseira de 8 MP, bateria de 5.000 mAh e roda o Android 11 com Realme UI Go. O preço de lançamento no Brasil é de R$ 1.100, mas ele foi vendido por R$ 800 no primeiro dia de mercado. A promoção da chinesa ainda entregou os fones sem fio Realme Buds Q de Brindy. Outro smartphone apresentado no Brasil é o Redmi 10 5G. Ele tem tela IPS LCD de 6,5 polegadas com taxa de 90 Hz, plataforma MediaTek Dimensity 700, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. No conjunto traseiro de câmeras há lente principal com sensor de 50 MP e profundidade com 2 MP. O Redmi 10 5G ainda entrega bateria de 5.000 mAh com carregamento de 18 watts e tem leitor de digitais na lateral. E que rufem os tambores porque agora vamos falar de preço. Vendido oficialmente no site da Xiaomi Brasil, o Redmi 10 5G custa R$ 2.600 parcelado ou R$ 2.400 à vista. E vamos continuar falando de Xiaomi, mas dessa vez podemos dizer que a empresa pode acabar levando uma rasteira da Motorola. Você deve estar se perguntando, como assim? E eu respondo agora. De acordo com rumores mais recentes, a Motorola quer ser a primeira fabricante no mundo a usar o processador Snapdragon 8 Gen 2. A disputa anda tão grande que a companhia pretende fazer o anúncio do smartphone logo após o evento Snapdragon Summit que deve ser realizado em novembro no Havaí. Ou seja, a ideia é deixar a Xiaomi para trás no maior estilo corrida maluca. Contudo, tanto Motorola quanto Xiaomi ainda podem ter outra grande concorrente nessa história toda, a dona Samsung. Outros rumores indicam que a coreana pode ser a primeira a entregar um smartphone com Snapdragon 8 Gen 2 ao mercado. Isso porque a empresa ampliou seus laços com a Qualcomm para o lançamento da linha Galaxy S23. Esse acordo também pode ter dado para algumas empresas vantagens especiais, como acesso antecipado ao chipset. Claro que a empresa vencedora da disputa só conheceremos em novembro, mas já podemos dizer que a emoção não vai faltar. De tédio a gente não morre, não é mesmo? E para fechar bem o plantão dessa semana, vamos de mais lançamentos. Dessa vez temos as opções anunciadas pela HMD Global na IFA 2022. O evento que acontece na Alemanha começa nesta sexta-feira e deve trazer uma série de novidades no mercado de tecnologia. Por exemplo, a Nokia anunciou três smartphones, um tablet e mais acessórios, sendo que todos focam no consumo sustentável e no uso de materiais reciclados na construção. Começando pelo Nokia X35G, ele tem tela AMOLED de 6,4 polegadas com 90 Hz, Snapdragon 695, câmera de 50 MP com OIS, bateria de 4.200 mAh e suporte para carregamento de 33-watts. Já o Nokia G65G traz uma tela IPS LCD de 6,58 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de 120 Hz, Snapdragon 695, câmera principal de 50 MP e bateria de 4.500 mAh com carregamento de 20-watts. E para quem está com orçamento apertado, tem o Nokia C31 com tela de 6,7 polegadas, plataforma Unisoc, câmera de 13 MP, certificação IP52 e memória expansível com cartão microSD. E não para por aí, tem também o tablet Nokia T21 com tela de 10,4 polegadas, chip Unisoc, câmera de 8 MP, bateria de 8.200 mAh e Android 12. Por fim, foram lançados um fone de ouvido e também uma caixa de som portátil. No caso dos smartphones, a fabricante ainda oferece suporte aprimorado de atualizações. Mais detalhes sobre a política de software e até mesmo preços, recomendo que você veja na pauta em texto. Além de todos esses aparelhos, a Nokia ainda lançou um serviço de assinatura que recebeu o nome de circular. A proposta do programa é incentivar as pessoas a manter seus telefones por mais tempo, utilizando uma variedade de recompensas ecológicas. Quanto mais tempo o cliente ficar com o aparelho, mais seeds ele adquire para direcionar a causas com foco em sustentabilidade e esforços de caridade. Alguns exemplos citados pela marca incluem plantar árvores, capturar carbono da atmosfera, limpar plástico do rio ou fornecer conectividade para quem precisa. Podemos dizer que esse programa ganha aspectos de seguro, uma vez que qualquer dano acidental, perda ou roubo será resolvido sem custo adicional e uma substituição rápida será providenciada. Os aparelhos Nokia podem ir para reciclagem, reforma ou ser reutilizado. Caso contrário, o telefone ou tablet será descartado de forma responsável com todas as peças possíveis recicladas e reutilizadas para fabricar novos dispositivos. O preço do plano varia entre 12 e 30 euros, mas não sabemos se a novidade chegará aqui no Brasil. E o plantão TC vai ficando por aqui. Agora é chegada a hora de recomendar que você veja a pauta em texto, curta o vídeo e comente aí embaixo o que achou das novidades desta semana. Gostou dos lançamentos? Ansioso pela apresentação do iPhone SE 2023 ou Galaxy S23? Quem vence a disputa pelo Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi ou Motorola? Acredita que teremos um Xiaomi 13 Ultra com carregamento de 210 watts? Responde aí. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê na próxima.